E esse foi o nosso primeiro sucesso 1993 Hamilton Faria, saxofone Como é que uma coisa assim machuca tanto E toma conta de todo o meu ser É uma saudade nessa que bate o meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carente, consequência dessa dor Não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja Que nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia em dia grato Vou enfrentar o quarto e domingo a solidão Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Tomou conta do medo Sei Dia a dia, pouco a pouco Só estou ficando louco Só por causa de você Como é que uma coisa assim machuca tanto E toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que bate o meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Num simples toque de olhar Me sinto tão carente, consequência dessa dor Que não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja E nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e dormindo Eu não posso enfrentar o quarto e domingo a solidão Eu não posso enfrentar o quarto e domingo a solidão Tomou conta do medo Sei Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Quem se chama amor Amor, amor Tomou conta do meu ser Já estou ficando louco Só por causa de você 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 Só por causa de você